Ó pessoal, atualizando aqui a área do SAF Vale, né? A área de recuperação de nascente. Hoje é dia... Hoje é que dia, Fábio? Dia é quarta-feira, dia 13, né? Dia 13 de dezembro de 2022. Então tá completando por um ano, um ano de plantio dessa área. O Fábio tá ali fazendo um manejo, ele tá roçando aqui o capim da entrelinha e fazendo o manejo da linha de árvore. Podando feijão de porco, que já passou da hora dele sair, cortando, fazendo poda no algodoeiro. Algumas espécies espontâneas que tinham na área, tinha muita espécie da regeneração natural que nós não tiramos. A gente selecionou algumas e as que ficaram nós fizemos poda drástica e elas rebrotaram vigorosamente dentro do sistema. Então ele tá tirando o galho, fazendo uma poda, gerando biomassa com esse material. E a área tá muito bonita. Só pra ter um panorama, olha como é que já cobriu a cobertura vegetal na encosta toda, tá vendo? Tá bem coberto. O vale também tá bem coberto. Tem muita muda nascendo. E é uma área de recuperação ambiental. Então nós estamos avaliando aqui, por mais que a área não tenha irrigação, recebeu pouca adubação, né? Então ela não tá com aquele potencial, assim, produtivo. Você vê que a banana que nós plantamos não foi tão bem, ó. Tá vindo ali, pode ser que produza alguma coisa, mas não tá aquela bananeira. Mas pensando em regeneração, recuperação ambiental de uma área degradada, tá, assim, muito melhor do que uma regeneração tradicional, convencional, que é só plantio de muda. Então aqui a gente tá trabalhando, nós trabalhando com plantio de muda, mas nós estamos trabalhando com alta densidade de plantas, com plantio de semente, com alta diversidade, com sucessão ecológica, né? Então agora tá saindo, por exemplo, feijão de porco, mas olha a quantidade de coisa que tá nascendo aqui, ó. Aqui tem um acássia manjo, que é pioneira, que nós plantamos. Aqui tem um tamboril, né? Orelha de macaco, que é uma leguminosa também, que tá desenvolvendo. Aqui embaixo vinho de semente, ó. Mutamba, arueira, mais tamboril. Aqui uma copaíba de regeneração natural, que nós deixamos. Desse lado de cá, ó. IP, sete cascas. Deixa eu ver aqui em cima, cafezinho. Tá vendo? Então tem muita coisa vindo de semente, desenvolvendo semente aqui na linha. E é interessante que muitas espécies nasceram esse ano. Tem muitas sementes que nós plantamos, que só germinaram agora. Um ano, dormente no solo e germinando agora. Aqui, ó. Aqui tem um cajá. Aqui tem pé. Aqui tem mais um coquetel de semente, ó. Tem pé mirim, arueira preta. Então tem muita coisa vindo. A densidade tá bem legal. E quando essas espécies conseguirem... Esse pedaço mesmo aqui que a gente tá da encosta, era a parte mais degradada. A parte que foi... Foi muito lixiviada, muito rapada, né? Então o solo aqui era muito exposto. Era tipo aquele solo ali, ó. Então essa é a parte mais prejudicada. Pra lá tá melhor ainda. Tem mais espécies, tem mais densidade. Mas quando essas espécies aqui ficarem adultas, igual no caso desse tamboril aqui, ó. Um tamboril desse aqui adulto nessa área, ele já ocupa aqui uma área de uns... Ah, pra mais de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados. E já vai fazer um trabalho excelente aqui de... Fixação de nitrogênio, porque ele é leguminosa. Geração de matéria orgânica, né? Aqui tem IP do lado dele, ó. Então tá bem legal. Muito bonita a área. E a nossa ideia é manter ela manejando. Não estamos muito preocupados com o retorno econômico no momento. Mas com o passar dos anos, daqui uns 3, 4 anos, quando essa área estiver bem fechada, e o solo melhor, melhorar a qualidade do solo, aí nós vamos... A ideia é fazer uma intervenção de manejo pra enriquecer essa área com espécies produtivas. Então talvez investir no café aqui, às vezes colocar banana. Então a gente vai avaliar palmito, que é uma ideia também. Transformar essa área numa área produtiva. Beleza? A água lá embaixo tá começando a voltar já. A lagoinha tá começando a encher. Então, tá bem interessante aqui. A água lá embaixo tá começando a encher. A água lá embaixo tá começando a encher. Amém.